Vamos dar início à nossa aula de história hoje. Na última aula, a professora pediu que realizassem no CA as atividades da página 71 à página 75, 74, desculpa, das 71 a 74. Nós vamos fazer hoje a correção das atividades, né? Para aí encerrar a nossa terceira unidade de história, tá? Vamos lá, vou compartilhar com vocês aqui a tela. Vamos começar. Vamos lá, galera. Vamos começar ali na página 71. Primeiro está pedindo o seguinte. Leia esta imagem que mostra a área interna de uma casa indígena conhecida como OP. Vamos lá. Como é que a gente pode fazer a leitura da imagem? Observando, né? O que tem nessa imagem? A gente consegue observar aí o interior da casa OP, né? E aí crianças em círculo, instrumentos, né? E aí um pajé ou xamã aí, realizando alguma atividade com essas crianças, né? Aqui do lado, sempre das imagens que tem, sempre tem a legenda, né? Da foto. Cacique e crianças na casa de reza da aldeia Guarani, Tecoá, Piau, em São Paulo, em 2015. Quem tirou essa foto foi Rubem Chaves. Agora está perguntando o seguinte. Que tipo de tradição é mantido pelos indígenas da etnia Guarani nas regiões que acontecem... Opa! Nas reuniões que acontecem no interior de uma OP? O que que é, pessoal? É tradição oral ou escrita? Oral. Oral, né? Bem claro, bem óbvio, né? De se falar tudo que a gente está falando aí sobre tradição oral, né? Agora, Anabê dizia o seguinte. Homens e mulheres participam das reuniões que acontecem em uma OP. De acordo com a imagem, que outras pessoas frequentam uma OP? Posso falar? Pode falar, Guilherme. As crianças também frequentam a OP, onde observamos que o cacique está transmitindo conhecimento para todos pela tradição oral. Ótimo, isso mesmo. Vamos lá. Alguém fez diferente? O professor, a nossa próxima aula é com você? Não. Ciências. Geografia? Não, hoje é ciências. Ah, é? Eu acho que é a professora Joyce que vai dar aula para vocês. A Joyce ou a Sandra? A professora Sandra é só matemática. Eu vi a profe Mari ontem no mercado. Viu? Uhum. Ela não estava te acessado? Uhum. 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 Ó, pessoal. Vamos lá. A professora botou da seguinte forma. As crianças também frequentam a OP. E essas reuniões são importantes para preservar a tradição oral e cultura indígenas. Tá? Vamos lá. Eu não tenho. Foi, pessoal? Posso apagar? Continuar? Eu vou bater foto ali e vou colocar tudo lá no grupo depois, tá? Ok. Foi, Murilo? Não, não. Mas pode tirar. Não, a profe espera um pouquinho. A profe aguarda. Pode copiar. Ok. 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 Está todo mundo concentrado, né? Vai chover. Oi, Rafa. Caso aqui a sala ficou em silêncio, então vai chover. Oi, Pedro. Aqui já choveu um pouquinho. Vamos lá, galera. Em continuação, na questão número 2, página 72, dizia o seguinte. Conforme estudamos, povos de diferentes épocas e lugares buscam preservar a própria cultura por meio de tradições orais. Ordene as letras destacadas para identificar uma das maneiras de preservar culturas de tradições orais. E aí, qual que é? Desembaralhando essa letra? Mitos. Mitos. E essa eu dei a resposta para o Murilo. Pois, na B, para os povos indígenas, quem é a principal pessoa que transmite conhecimentos para preservar as tradições? E aí? Oi, Guilherme. Aqui em mitos, eu coloquei mais uma coisa. Entre muitos povos, os mitos também eram transmitidos oralmente. Ótimo, isso mesmo. Agora, ali na letra B. Lá nos povos indígenas, como é que era o nome dessa pessoa que transmite aí o conhecimento? Pajé ou Xamã, né? Geralmente, os mais velhos da Tibo. Exatamente. Próximo. Oi? Próximo, a 3 eu não fiz porque estava escrito para fazer com os professores e com os colegas, tá? A prof disse que era para fazer individual, tá, meu amor? Era para fazer individual ali a questão número 3, tá? Tá. Daí eu faço e mando para você. Isso, depois tu faz e manda para a prof. Oi? Eu não consegui fazer a D nem a 3 porque eu até estou tentando terminar aqui, mas é porque teve uns probleminhas aqui em casa. Olha, Rafa, não tem problema. Depois termina aí e envia para a prof, tá? Vamos lá. Então, aí na tradição, na cultura indígena, né? A gente chama aí esses anciões, né? Esses mais velhos que transmitem esse conhecimento de forma oral de Pajé ou Xamã, né? Depois nascer dizia o seguinte, e para os povos africanos, quem é a principal pessoa que transmite conhecimentos tradicionais? Lá nos africanos, como é que a gente chamava eles? Eu, prof. Pode falar. Os griots que transmitem conhecimentos pela música, poesia, entre outros. Exatamente isso. Ótimo. Valeu, prof. Prof? Oi? Oi? Não, não, é que a prof está escrevendo aqui. Prof. Oi? Eu botei assim, ó. Os griots memorizam e repetem as histórias para os mais novos. Ótimo, Thaís. Pode deixar assim também, tá? Tá. Ótimo, a professora colocou, o griot é o principal responsável por transmitir os conhecimentos tradicionais dos povos africanos. Vamos lá. Em continuação, agora, na questão B, D, quer dizer, desculpa, questão D, pedi aqui em uma folha, né, a parte. Essa folha podia ser realizada também no caderno de arte, tá? Não teria problema. Essa ilustração mostra como é o interior de uma OP, né? Que a gente já havia visto também como que era. Em uma folha à parte, desenha as atividades que são realizadas nesse tipo de local. E aí, vocês tinham que realizar aí esse desenho e enviar para a professora também, né? Esse desenho aí de o que que acontecia no interior dessas OP aí, né? Dessas casas. O que que acontecia ali dentro? Vamos, deixa eu tirar aqui. Vamos fazer um pouquinho a socialização aí da questão número D. Quem quer fazer a leitura aí? Quem fez essa questão, pessoal? Questão D. Eu não consegui terminar. A Flávia. Flávia, tu fez essa questão, né, Flávia? Enviar as fotos para a professora? Eu anotei a tarefa. Estou mexendo aqui na tela, tem que ele bugou. Oi? Estou mexendo na tela, que tem que ele bugou. Não, mas só comenta com a gente o que que você anotou, o que que você fez aí? O que que eram realizados dentro dessas casas do OP? A prof já viu a sua atividade, tá? A prof só queria que você compartilhasse o que que você fez. Espera aí, prof. Deixa eu abrir aqui o caderno que eu esqueci. Tá. Eu fiz assim, prof. Eu fiz algumas crianças e aqui embaixo está a casa de reza. Uma casa de reza. Uma reunião de crianças ali, né, no interior da casa de reza, né? Também podia ter feito, vou dar algumas opções, né, que podia ter sido realizado ali. Podia ter feito no interior um grupo de pessoas aí contando histórias, né? Eu vou fazer isso. Isso, quero que eram realizados ali dentro. Vamos ver. Guilherme Dutra, o que que você fez? Ah, prof, espera um pouco. Ah, Maria Eduarda. Queres compartilhar com a gente, Maria? Você? Eu fiz um parangente no das crianças através do campus. Ótimo, isso mesmo. Vamos lá, quem mais? Pedro? Pedro Henrique? Eu não fiz, prof. Ah, tá. Tranquilo. Depois tu faz e envia pra prof, tá? Claro. Vamos lá, Victor. Victor? Prof, não quero. Não quer nem conversar, falar sobre o que você fez? Tá, galera. Vamos lá, continuando. É, eu só vou esperar depois o Guilherme ali, se ele quiser mostrar pra gente, né? Ou quiser conversar. É, vocês poderiam ter feito aí... Oi, Thaís, tu quer falar? Pode falar. Eu fiz. É, eu fiz uma folhinha, tá? Uhum, jóia. E eu também não dei o tempo de me pintar. Na verdade, dava, só que eu não pintei. Aí, depois eu vou pintar. Eu fiz crianças, é, numa roda, igual aquele lá no desenho anterior. Uhum. E pessoas cantando, batendo palma, igual também... Nossa, o que... Jóia. Ainda falta desenho ali, os filhos que estão tocando a música ali, tocando o tambor. Jóia. Poderia ter feito aí diversos desenhos, né, pessoal? Um grupo de pessoas reunido aí, contando histórias. Podia ter feito as crianças, né, compartilhando aí, que nem a Maria Eduarda fez. Compartilhando de música, do pajé, transmitindo aí de forma oral música. Podia ter feito também pessoas reunidas aí, conversando. Então, várias atividades aí, que nem a gente já conversou, que eram realizadas aí dentro dessas OUP, né? Vamos lá. Guilherme Dutra, deixa só pra eu finalizar essa atividade D aqui. Você quer falar? Se não quiser, tranquilo, tá? Não tem problema. Depois, só enviar... Você já enviou até foto pra professora das atividades, né? Tu quer socializar ou não, Guilherme? O Guilherme Dutra, prof, não tá? Tá, Guilherme Dutra, que no interior de uma OUP, os caciques ou pajés ou xamãs transmitem conhecimentos para as crianças ou os mais jovens. O desenho desta questão eu mostro depois, tá, prof? Joia! Ótimo, Gui! Parabéns! Vamos lá, continuando. Agora, galera, lá na questão número 3, era pra fazer, tava pedindo ali, né, com a ajuda do professor ou dos colegas, mas como a gente tá, assim, né, em distanciamento, tinha que ser feito individual, né? E aí era pra vocês pesquisarem um mito de origem indígena, né? E depois registrar esse mito aí em forma de quadrinhos, tá? E dar um título aí pra criação de vocês, né? Eu vi ali o da Flávia, que a Flávia mandou pra professora, fez da Yara, né, Flávia? Fez a história da Yara aí. Quem mais? Mas, pessoal, não precisa mostrar o desenho, eu sei que vocês têm vergonha, né, de compartilhar aí o desenho. Galera, não tem problema, tá? Vocês não precisam socializar o desenho aqui, a prof só pede que vocês conversem, né, pra gente trocar aí um conhecimento, trocar experiências, né? Só falem pra professora aí da história que você... Ah, prof, eu fiz da... que nem a Flávia, né? A Flávia fez da Yara, prof, eu fiz da história da Yara, né? Coloquei o título da minha história de tal coisa. Só vamos socializar assim, tá, pessoal? O prof, eu fiz o da Yara, porque a prof... Tinha uma prof no sítio Mura Flor, que era a escola que eu estudava, que ela sempre contava esse mito. Ah, que legal, que legal. Já é uma coisa que marcou na tua vida essa professora, né? Que contava a história da Yara, legal. Vamos lá, Thaís. Estava com a mão levantada, Thaís. Eu fiz do Ceci, que ele aprontou uma no sítio e que no final ele se deu mal. Chegou na avó, que eu esqueci o nome, que já faz muito tempo que eu não assisto, começou a bater nele. Nossa! Vamos lá, vamos continuar aí. Guilherme Dutra. Tá, eu fiz do Tupã, o deus do raio e do trovão. Eu vou contar a história, tá, prof? Pode contar. O povo tupi-guarani acreditava num deus supremo, Tupã. Acreditavam que na tempestade sua voz era o trovão e seu reflexo eram os raios. E que ele era o deus da criação e sua morada era no salvão. Tá? Olha, que legal. Vamos ver o desenho. Pode mostrar. Professora, eu já volto. Tá bom. Ah, que lindo o teu desenho. Obrigada, prof. Joia. Vamos lá, Maria Eduarda. Eu fiz da lenda da Muro. Que legal. Posso mostrar meu desenho, prof? Pode, claro. Ah, que lindo. Muito bem. Parabéns pelo capricho. Ela virou uma Vitória Regi. Ela saiu no aso e virou uma Vitória Regi. Que lindo, né? Essa história, esse mito aí, a professora acha muito legal. É demais. É lindo. Galera, mais alguém quer socializar aí o mito que fez? Eu só quero falar mais uma coisa. Pode falar, Victor. Sabe por que marcou muito minha infância? Por quê? Porque eu ainda sou criança e porque tinha uma profe chamada Yara lá no sítio Miraflor. Ela era uma das melhores tropas. Ela era diretora e dava aula. Ai, que legal. Era diretora e dava aula. Que legal. No último ano que eu e o Victor estavam, ela ficou com cinco meninos na sala e nem uma menina. Sério? Legal. Ô, profe, tinha um menino lá na nossa sala chamado Miguel. Ele era muito chato. Meu, coloca muito. Tá, pessoal. Vamos voltar aqui pro foco da nossa aula, né? Vamos lá. Agora, galera, em continuação, vou compartilhar novamente aqui com vocês a apostila pra gente continuar aqui a correção, tá? Agora, ali na questão quatro, eu tava pedindo o seguinte, pra riscar as letras F, M e B dos quadrinhos e descubra, né, com as letras restantes, duas maneiras de preservar uma cultura sem escrita. Então, vocês tinham que riscar aí todas as letras F, M e B, né? E aí ia formar uma, duas palavras. Vamos lá. Quais são essas palavras? Perfeição e convivência. Ó. Isso mesmo. Ah, eu vou fazer assim, fica mais... Opa. Não. Não fica mais fácil, não. Peraí. O problema aqui no meu... Aqui. Ó. Nossa, hoje eu tô de coordenação muito ruim. Ó. Repetição. E qual é a outra palavra? Convivência. Convivência. Convivência, isso mesmo. Pessoal, vocês riscaram mesmo todas as letrinhas aí? Tinha que riscar, tá, pessoal? Pessoal. Deixar somente essas daqui, tá? Nossa, tô vendo aqui, até parece que tem coisa que eu não esqueci disso, tá? Vamos lá. E aí escrever, deixar escrito ali, né? Repetição e convivência. Deixa eu bater uma foto aqui, pra ir salvando. Em continuação, galera, enquanto a professora vai apagando aqui, ali na 5, dizia o seguinte. Use as ilustrações como dicas para completar o texto com as palavras corretas. E aí vocês tinham que observar as ilustrações aqui, né? E completar aí o texto. Vamos lá. Alguém faça a leitura do texto aí pra mim. Eu vou deixar a Maria Eduarda ler agora, tá? Vai, Maria. Nas tradições orais africanas, os griots são responsáveis por transmitir conhecimentos com base em mitos e histórias orais. Para memorizar e celebrar essas histórias, as pessoas tocam instrumentos musicais e cantam. Isso mesmo. Ótimo. Isso mesmo, galera. Foi? Todo mundo anotou aí? Profi. Oi. Essa tarefa eu não fiz por causa que eu anotei pro dia errado aí. Eu achei que não era hoje. Mas eu vou te mandar, tá? Isso. Manda a foto pra professora. Não esquece, tá? Galera, agora na página 74, que era a última página aí, né? Tava assim, ó. Estudamos que há diversos idiomas no mundo. Pinte as ilustrações que representam os motivos que existirem, os motivos de existirem em tantas línguas diferentes. A primeira ali, migração, a segunda, transmissão de geração para geração e a última, diferenças culturais. E aí, galera? Dessas três aqui, qual que a gente pode considerar aí um motivo de existirem tantas línguas diferentes? A primeira e a última, né? A primeira e a última, né? A primeira e a última, né? A primeira e a última, né, Pro? A Rafa diz a primeira e a última. Guilherme, o que que tu diz? A primeira e a última também. Então, aqui nessa... Oi, Flávia. Eu pintei todas, porque parece que tá certa. Exatamente. Eu também... Todas as três estão corretas. Por que estão corretas? Porque é migração, né? E aí veio outros povos pra cá, enfim, aí influenciaram na nossa língua. Transmissão de geração para geração, né? O que que acontece? E os mais velhos, né, transmitem aí de forma oral as culturas, as tradições e também transmitem aí o modo de falar, né? A língua também. E também diferenças culturais, né? Então, pessoal, todas as três aqui, ó, influenciaram aí na nossa linguagem de hoje em dia. Então, todas as três estão corretas, tá? Poderia pintar aí todas as três, tá? As três ilustrações ali. Eu não fiz a página 74, porque eu achei que ia estar até 73, tá? Mas eu vou fazer e te mando. Tranquilo, tá, Pedro? Pode fazer e depois tu manda pra prof, tá? Galera, encerramos hoje aqui a nossa unidade 3 de história, né? A prof quer conversar um pouquinho com vocês. Quero saber se ficou alguma dúvida a respeito aí dessa transmissão de forma oral que a gente conversou. a respeito aí dos africanos, né? Dos indígenas, de tudo que a gente vem conversando aí ao longo desse tempo. Quero saber de vocês como que tá. Tá tranquilo? Estão conseguindo absorver bem o conteúdo? Ficou alguma dúvida? Eu tô, de boa. Eu falei, quando tu falou eu tô, achei que tu ia falar, eu tô com alguma dúvida. O prof esperou a dúvida agora. Não, tranquilo? Guilherme? Bom, eu achei que a do meio não era porque... Eu também não tenho nenhuma dúvida. É porque existiram tantas línguas diferentes e aqui na do meio é transmissão de conhecimento. Transmissão de conhecimento e que influencia na linguagem, tá? Essa transmissão de conhecimento aí acaba influenciando no que a gente, no que é falado, tá? Então, por isso que é colocado ali que todas as opções estão corretas, tá? Mas, olha aqui, o seu não tá errado, tá? Quem colocou aí que é só a migração e as diferenças culturais também está correto, tá, pessoal? Por quê? Porque também são duas influências aí, duas coisas que influenciaram na nossa linguagem. A professora só falou que a transmissão de geração pra geração também é um modo de influenciar na linguagem, né? Um modo de transmitir aí conhecimentos e influenciar no que a gente fala, tá? Então, todas as três opções estão corretas, mas quem fez a primeira e a segunda, a primeira e a última também está correto, tá, pessoal? Profi, aconteceu uma coisa boa agora. Oi? Profi, aconteceu uma coisa boa agora. Ontem eu ganhei um celular novo, aí meu pai foi levar pra comprar capinha e película, aí chegou agora. Ai, que legal, parabéns. Galera, voltando pra nossa aula aqui, alguém ficou com alguma dificuldade? Alguém tá com alguma dúvida a respeito do conteúdo de história? Não, não. Tudo tranquilo, galera? Tudo show de bola? Sim. Então, tá bom. A atividade de hoje de vocês é... Não, prof, não tô com dúvida, ninguém tá com dúvida. Ótimo, ótimo, sim. A professora vai disponibilizar lá no grupo do Quinto Ano B uma videoaula de revisão com a professora do Positivo On. Ela faz uma revisão bem legal aí sobre tudo que a gente já veio estudando aí desde o começo, né, da nossa unidade, da nossa unidade 3. Então, o que a professora vai pedir de atividade do dia? Vocês vão assistir a videoaula do Positivo On que a professora vai disponibilizar. E, em seguida, eu já disponibilizei a trilha da unidade 3 de História. A professora liberou a trilha da unidade 3 de História. Somente a trilha da unidade 3. Somente esse conteúdo da oralidade aí que a gente está trabalhando, tá? Prestem atenção no que a prof vai explicar agora. Como a gente já havia conversado, as trilhas agora, a partir desse segundo BMS, vão funcionar da seguinte forma. A professora, ao término de cada unidade, a professora vai avisar vocês e vai disponibilizar a trilha pra vocês realizarem uma semana, certo? Então, eu estou disponibilizando hoje a trilha de História, tá? Vou colocar aviso lá no grupo, como eu sempre faço, coloco todas as atividades. Já disponibilizei ela hoje, então vai estar disponível de hoje até quinta-feira que vem, que é dia 2 de julho, tá? Então, até quinta-feira que vem, a trilha de vocês da terceira unidade de História sobre a oralidade vai estar disponível pra vocês realizarem no sistema. Galera, depois dessa data, vai se encerrar, a trilha vai fechar e a professora não vai fazer um novo reagendamento. Por quê? No primeiro bimestre, tivemos muitos problemas de reagendamento. A professora reagendava e aí quem já tinha feito as trilhas sumia. Pra mim não sumia, mas pra vocês sumia, né? E aí ficava como se vocês não tivessem realizado as trilhas ainda. Então, teve vários problemas assim, então a gente decidiu, conversamos, né? E aí, num acordo com as professoras todas, nós vamos fazer dessa seguinte forma esse bimestre, tá? Então, aí tem disponível pra vocês realizarem a trilha uma semana, são sete dias. Então, são bem tranquilos de realizar. Professora, não conseguir realizar hoje? Pode realizar de noite, né? Porque vai estar disponível. Pode realizar amanhã de manhã. Vocês vão ter sexta, sábado, domingo. São quantas trilhas, profe? A minha de história está liberada somente uma, que é a que vocês vão realizar desta unidade de agora que vocês terminaram, tá? Unidade três do segundo bimestre, unidade três sobre a oralidade, tá? Então, é somente essa trilha que vai estar liberada de história, tá, pessoal? Caprichem nas trilhas, façam com atenção, tá? Qualquer coisa, a professora está disponível pra responder as dúvidas, né? Tirar dúvida e quem tiver dúvida ainda e conversar com vocês. Galera, eu fico no aguardo também das atividades de vocês. É uma forma de a professora estar avaliando, né? O que vocês estão desenvolvendo em casa, a forma de que vocês estão desenvolvendo. Então, assim, ó, mandem os trabalhos, tá? Essa atividade a professora disponibilizou até hoje, né? Então, até hoje, vai valer ainda o 10, dependendo da atividade, né, pessoal? Não significa que você vai mandar no dia certo e vai tirar 10, né? Tudo depende do trabalho que vocês realizarem em casa, né? Se for um trabalho aí que tenha coerência no que fala, tem começo, meio e fim, tem aí organização das palavras, do pensamento de vocês, é 10. Galera, fez um trabalho mais ou menos, a professora não pode dar 10, né? Eu tenho que aí respeitar os colegas que fazem aí com atenção, com desenvolvimento bacana, tá? Então, caprichem nas atividades de vocês, eu tô aguardando a foto, tá? Todas as atividades que têm ilustração, a professora pede o seguinte, colorem, pintem, tá? Pintem as ilustrações, mandem foto pra professora das ilustrações pintadas, passa aí, contorna, faz aí todo um charme, porque tudo isso influencia na nota de vocês, tá bom? É, alguém está me chamando aí, Pedro Henrique. Vai ter aula de ciências? Vai, acho que é a professora Joyce que vai dar aula de ciências hoje, tá? Tá. Galerinha, a nossa aula de história fica por aqui, fico no aguardo das atividades de vocês, tá bom? Fico no aguardo também de vocês realizarem as trilhas e assistir a videoaula que a professora vai disponibilizar. Tá bom, galera? Beijinhos. E até a próxima. Até a próxima.